Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, é só clicar no botão aqui embaixo, desce o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. O Flamengo se reapresentou uma tarde desta terça-feira para iniciar a preparação para a grande decisão no domingo contra o Internacional. Lembrando que é uma decisão porque se o Internacional vencer, o Inter é o campeão brasileiro de 2020. Se o Flamengo ganhar, leva a decisão, a disputa do título para a última rodada. O Flamengo pega o São Paulo na última rodada e o Internacional pegará o Corinthians. Então, por conta disso, o jogo está sendo tratado como uma decisão. Boa notícia para vocês torcedores do Flamengo. Gabigol e Arrascaeta se reapresentaram nesta terça-feira melhores e não preocupam para domingo, para essa decisão com o Colorado. O atacante se tira em torce no joelho esquerdo e o Arrascaeta, o meia, sentiu dores no tornozelo direito. Mas os dois já estão melhores, como eu disse para vocês, não devem preocupar para domingo. Antes da reapresentação, teve coletiva de apresentação do zagueiro Bruno Viana, primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2021. Foi uma apresentação curta, a gente percebeu ali que o jogador não é muito de falar, é um pouco tímido e também deu declarações polêmicas. Na verdade, uma declaração polêmica e eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Começando aqui com o Bruno Viana. Ele, inicialmente, falou que queria agradecer Marcos Braz e Bruno Spindle e disse o seguinte O outro ponto da coletiva que me chamou a atenção, ele disse O sonho de todo jogador é jogar no Maracanã com a torcida do Flamengo. Não vejo a hora desse momento chegar logo. Pode demorar. Vocês sabem muito bem disso, ainda não tem previsão para a torcida voltar aos estádios. Bruno Viana disse o seguinte Estou preparado para lidar com a cobrança da torcida. Vejo que estou preparado sim. Não vejo a hora disso acontecer logo. Quero jogar com a torcida. Um outro ponto da entrevista, ele foi perguntado sobre o Pablo Mari e tal. E o Bruno Viana foi aí que ele deu a declaração polêmica dele. Ele disse o seguinte Ele, Pablo Mari, chegou aqui em pouco tempo, conquistou coisas boas e agora está no Arsenal. O meu desejo não é diferente. Quero trabalhar, dedicar, conquistar títulos para depois voltar novamente para a Europa. Fecha aspas. Esse depois voltar novamente para a Europa deixa claro que o jogador está vindo ao Flamengo como uma forma de trampolim, pelo menos pelo que ele disse, para depois voltar à Europa. Não julgo se o jogador tem o sonho de retornar na Europa. Vale ressaltar que ele não está sendo mais utilizado no Braga porque teve um desentendimento com o atual treinador, o Carlos Carvalhal. Não julgo. O jogador tem o direito. Porém, acho que o jogador não precisaria dizer isso na sua entrevista de apresentação. É a primeira vez que fala como jogador do Flamengo. Agora, o nível de cobrança da torcida em cima dele será maior. Se ele errar um passe num jogo importante, a cobrança será maior. Acho que o Bruno Viana poderia ter escondido essa parte. Eu não teria não ter dito essa parte de conquistar títulos para depois voltar novamente para a Europa. Porém, foi o que o Bruno Viana disse. Foi sincero. Ao menos, ele foi sincero. Sinceridade é uma coisa que a torcida do Flamengo não pode cobrar do Bruno Viana porque, sincero, ele foi bastante. Outro ponto aqui da entrevista coletiva. Perguntaram justamente sobre esse desentendimento com o Carlos Carvalhal, atual treinador do Braga. Ele disse, Bruno Viana também foi perguntado sobre as suas características, tendo em vista que muita gente não conhece o jogador. Porém, eu fiz um vídeo apresentando o jogador e ele mesmo se apresentou à torcida do Flamengo, dizendo o seguinte. Eu me vejo como um zagueiro técnico e rápido nas coberturas. Prefiro jogar pelo lado direito, mas se for preciso, jogo na esquerda. Tenho um bom passe e tenho uma boa leitura de jogo. Disse o Bruno Viana. Ele também foi perguntado sobre o Jorge Jesus. Ele falou que teve a oportunidade de jogar contra o Jorge Jesus e que também quer deixar o legado, assim como o português deixou aqui. Esses foram os principais pontos. Eu fiz uma pergunta sobre a opção de compra dele, que se ele acha que é o melhor momento para ele voltar ao futebol brasileiro em 2022, se o Flamengo exercer a opção de compra dele, ele vai ficar. E ele disse o seguinte. Creio que o melhor momento é agora para jogar aqui no Brasil. Eu tenho que começar a jogar, treinar, mostrar o meu futebol para chegar em junho e quem sabe ser comprado pelo Flamengo. Disse o jogador Bruno Viana, novo reforço do Flamengo, que iniciou os trabalhos hoje lá no Ninho do Urubu. Depois do Bruno Viana, veio o Marcos Braz, que foi uma coletiva muito boa também. Primeira pergunta logo de cara, falou sobre o Rafinha e disse, deu a entender também, que está tudo bem encaminhado com o Rafinha, mas ainda não está assinado, ainda não está acertado, a operação ainda precisa ser finalizada. Ele disse o seguinte. Eu e o Bruno Spindle estamos conversando com o Rafinha, o empresário dele. Já encaminhamos uma proposta com questões diferentes de quando ele estava aqui. Passamos para ele, colocamos alguns pontos em relação ao que o Flamengo e os clubes passam atualmente, do ponto de vista financeiro, obviamente. As questões estão avançadas. O Flamengo tem tempo para fazer essa contratação. O atleta tem tempo para pensar. Vale ressaltar que não depende só do Flamengo, depende do jogador também. Mas aí ele disse que as questões estão bem avançadas, ou seja, as conversas estão fluindo bem. Ele também disse o seguinte. O Flamengo está sempre atento ao mercado. A gente sabe que o mundo é outro, pelo menos no esporte. Algumas dúvidas nos colocam num grau de avanço menor do que foi feito em algumas janelas passadas. Por exemplo, retorno de público aos estádios. Isso influencia bastante, porque o Flamengo não consegue ter a mesma receita que tinha anteriormente. Braz também disse o seguinte. Sobre as declarações do presidente internacional, sobre interferência de fora e tal. Ele disse o seguinte. Ninguém vai chegar e ter qualquer tipo de pressão. Com todo o respeito que a gente tem ao internacional. Não adianta ele, presidente do Inter, ficar gritando lá. Já passei dessa fase. Acho que ele não está acostumado a chegar em final. Está empolgado. Mas tem que ir devagar. E disse o seguinte. Eu acho que o que o presidente falou lá é até em função dele não estar acostumado a chegar às finais. Com maior respeito pelo presidente do Inter. Mas não adianta nada ficar gritando. Já passei dessa fase. Ficar discutindo pela imprensa. Não está acostumado. Está empolgado. Até merece. O time dele está bem. Mas tem que ter mais cuidado com a louça. Disse Marcos Braz. Dando uma alfinetada no atual presidente do Internacional. Que deu coletiva de imprensa aí. Falando que não teria pressão. Que não ia aceitar pressão. Fora extra campo. E o Marcos Braz rebateu. Rebateu a altura. Ele também foi perguntado sobre o Rogério Senna. Se o Rogério Senna fica para a temporada 2021. Independentemente do título ou não. O Braz não gostou muito dessa pergunta. E disse o seguinte. Rogério é técnico do Flamengo. É isso que eu tenho que responder. Ele, no caso o Renan Moura. Que foi quem fez a pergunta na coletiva de imprensa. E jornalista da Rádio Globo. Ele hoje é jornalista da Rádio Globo. Não é? É. Amanhã não sabemos. Essas perguntas eu não entendo. Disse o Marcos Braz. Outro ponto aqui. Ele voltou a falar sobre o Rafinha. Porque perguntaram para o Rafinha. Se o Rafinha fechar de fato. Dessa vez. Se vai ter a cláusula de saída. Para o exterior de graça. Como tinha anteriormente. E foi o que aconteceu. Quando ele deixou o Flamengo. Foi de graça. E foi para o Olympiacos. O Marcos Braz garantiu que não. Até porque o cenário é outro. Quando o Flamengo contratou o Rafinha naquela época. Ele era jogador do Bayern de Munique. Atualmente o Rafinha está sem mercado. Não tem porque o Flamengo oferecer. Esse tipo de negócio. Já que ele já conhece o futebol brasileiro. Porque essa cláusula foi inserida. Porque o Rafinha tinha dúvida. Se iria se adaptar novamente ao futebol brasileiro. Ou não na ocasião. Se adaptou muito bem. Conquistou títulos pelo Flamengo. E dessa vez de fato não precisa. Pelo que o Marcos Braz disse. E ele disse o seguinte. Essa cláusula não foi um descuido. Ele sair de graça e voltar para a Europa. Como a operação ainda não fechou. Mas pouco provável ela ser igual ao que foi anteriormente. Disse o Marcos Braz. Mais o que? Sobre declarações recentes. Domenech perguntaram isso também na coletiva. Domenech criticou a diretoria. Disse que não tinha muito respaldo. Ele criticou publicamente. Dando entrevista. E disse que em nenhum momento a diretoria havia perguntado a ele. Qual era o estilo de jogo dele. O Marcos Braz foi questionado sobre o assunto. E disse o seguinte. Houve um problema de tradução aí. Quando saiu a matéria eu ponderei algumas coisas. Eu não sei qual é o contexto que ele falou. Mas eu posso te afirmar que aqui. Ele sempre teve apoio meu e do Bruno Spindle. Marcos Braz falando sobre o Domenech. Então esses foram os principais pontos. De hoje. Dessas coletivas. Tanto do Bruno Viana. Quanto do Marcos Braz. Bruno Viana. Não é de falar muito. Deu uma declaração polêmica. Foi sincero. Os torcedores não gostaram muito nas redes sociais. Marcos Braz. Alfinetou o presidente do Inter. Ou seja. Fora de campo. A final de domingo já começou. Falou sobre o Rafinha. Bem próximo. E resumiu aí. Abriu o jogo sobre o atual momento do Flamengo. Então. Essas são as informações de agora. Espero que vocês tenham gostado. Estou quase batendo 100 mil. Falta um pouco mais de 200 inscritos. Conto com a ajuda de vocês. E quando eu bater 100 mil inscritos. Vou sortear um quadro igualzinho aquele ali. Que é a escalação do time do Flamengo. Campeão da Libertadores em 2019. Valeu galera. Forte abraço. Tamo junto.